Olá meus amores, boa noite! Estou fazendo esse vídeo aqui à noite meu povo Estou fazendo à noite porque amanhã tem que estar essa receita descansada para a nossa batalha E hoje eu quero estar fazendo aquele quebra-queixo um pouquinho diferente, né? De novo porque está bombando o meu quebra-queixo e hoje eu quero estar fazendo o meu quebra-queixo com amendoim Isso mesmo, tem com castanha, tem com amendoim, tem com várias coisas assim você querendo e tendo Mas a castanha de caju é caro, né? Então apelei para o amendoim para dar uma variada Para você que nunca fez esse quebra-queixo maravilhoso com poucos ingredientes, com apenas um coco Um coco Esse coco eu simplesmente ralei ele um pouco mais fino, misturado com um pouquinho mais grosso E meio quilo de açúcar, que está aqui na balança Olha só, já está aqui ó, pesadinho E um, e quase 300 gramas, não chegou a dar 300 gramas de amendoim Mas é o suficiente para o tamanho do coco e o meio quilo de açúcar E mais um suco de um limão, olha aqui Vamos estar preparando e também vai 100 ml de água morna Aquecida, né? Não precisa ser gelado, normal, se tiver calor aí na sua região Então vamos lá, em uma panela vamos derreter Tipo caramelizado, do tipo mesmo A única coisa diferente a mais é o amendoim que eu vou acrescentar Lá no quebra-queixo, né? Mas também fica delicioso Então eu vou estar colocando metade desse açúcar Para derreter ponto caramelo, né? Fazer aquela caldinha, né? Um pouquinho a mais Um pouquinho a mais da metade desse meio quilo de açúcar Então vou estar levando para o fogo Para formar uma calda Deixa eu levar o meu tripé, né? Com vocês Para estar aqui, né? Meu povo lindo Observando aqui o meu Maravilhoso Olha aqui Vamos estar colocando em fogo alto, né? Até então Vou estar colocando aqui Já está a água Aqui os 100 ml de água Aquecida Então vamos deixar aqui Mexendo para não queimar, né? Meu povo lindo Porque o meu tripé de mesa não está escapando demais Vou estar colocando aqui O amendoim aqui próximo O suco de limão também Aqui próximo Para nos facilitar Olha aqui O suco de um limão Vou tampar aqui um pouquinho E vamos aqui já Vou tentar estar aqui, ó Mexendo ele próprio Na panela Para não ficar aquelas bolotas, né? Vamos pôr mais para cá um pouquinho, meu povo Repara aí Estou com a cara amassada Estou com sono Já é pouco tarde Então Vamos Aqui está outra metade de açúcar E aqui está o coco ralado Ralado Um pouco fino e um pouco grosso Só não vou colocar aquelas lasquinhas de Aquelas lasquinhas de coco Porque Senão não rende, né, meu povo? Senão não rende Porque as lasquinhas de coco Querendo ou não Né? Querendo ou não Fica É É coco a mais, né? E às vezes Dependendo do quanto você vai vender Não é muito compensável Esses pedaços de quebra-queixo Que eu vou estar saindo para vender Amanhã Vou estar vendendo a 4 reais Porque Senão Não dá muito lucro, né? Apesar que eu venho Eu tenho um vídeo aí atrás, né? Que eu fiz Vendi rapidinho Vendi bem rápido Não trouxe nenhum para trás E Já tem Deixa eu ver Com essa aqui É a segunda receita, né? A segunda receita Para mim vender É E aí eu vou estar Fazendo A soma De quanto eu faturei Nessa venda de quebra-queixo Ok? Para vocês aí Que querem aí trabalhar Arrumar um dinheirinho extra Mesmo que você é dona de casa, né? E para não ficar Dependentemente Do esposo Dos outros Então vamos Um Por A inteligência Para fora Hoje está aqui A noite está um pouquinho Meio frio Mas como eu estou aqui No fogo, né? Então é isso aí E já trago adiantado Esse açúcar Caramelizado Então meu povo lindo Aqui abaixei o fogo Aqui está A minha calda Deixa eu Deitar um pouquinho Aqui o meu celular Né? E o medo aqui Olha Para mostrar A minha calda Aqui, ó Olha Não vou deixar escurecer muito Por conta do amendoim Que o amendoim está torrado Olha só Que maravilha Parece aquele caldo, né? O fogo abaixei Agora eu vou estar colocando aqui Um 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 pouco de coco, né? Um pouco de coco Aqui, ó Maravilha Nessa calda Olha só Coloquei todo o açúcar, né? Para derreter aquela hora lá Vamos estar aqui, ó Mexendo Essa maravilha De Quebra-fecho Olha só E vamos estar aqui Olha que maravilha Meu povo Vamos estar colocando aqui Essa quantidade de amendoim Eita, maravilha E o restante do coco Vamos estar aqui Já misturando bem Misturando bem Esse coco Com o amendoim E a calda Né, meu povo lindo? Olha só Dá para vocês ver aí Não tem como eu aproximar Mais o celular, né? Agora eu vou estar aqui Colocando Aumentei só um pouquinho Com o covo Vou estar colocando aqui O suco do limão Maravilha Né, meu povo lindo E deixar a água Para mim Estar colocando aos poucos Para mim Estar colocando aos poucos Nesse Nesse quebra-queixa, né? Porque tem que esse coco Cozinhar Para ficar bem delicioso Para dar o pão Muito fácil de fazer Você aí, ó E quer comer também Ou quer dar o queixo Em vez de comprar Por aí Você não sabe como é feito Você não sabe quem põe a mão O que que coloca lá no meio Não é mesmo? Então você faça aí em casa Para você Comer, saborear Esta maravilha Agora vamos estar colocando aqui Um pouco a água Está um pouquinho aquecida Um pouquinho Vamos mexer 100 ml de água Vamos lá E vamos Mexer Quanto mais a panela Fundo grosso Melhor Para não queimar Estava aquelas panelas Do fundo grosso Do alumínio grosso Melhor ainda Que maravilha Para dar um cheiro Vamos colocar o restante Da água Vamos deixar aqui Essa maravilha Apurar Até secar esta água Não também deixar secar Muito Porque senão vai ficar Seco demais No quebra-queixo Sempre mexendo Sempre mexendo Você ficar mexendo Mexendo assim E virando ela De vez em quando De cima Para baixo Para poder estar Dando aquele ponto Maravilhoso Beleza Beleza Belezura Belezura E já volto Pois então Meu povo lindo Aqui já está Aqui A minha O meu maravilhoso Quebra-queixo Já pronto Olha só Olha só Olha só meu povo Esse é o ponto Estar colocando Estar colocando Esse maravilhoso Quebra-queixo Nessa Nessa forma Para estar Esfriando Né Esfriando Meu povo de Deus Meu povo lindo E amanhã Saí na batalha Saí na batalha A venda Ao rumo De fazer Dinheiro Né mesmo Ao rumo De fazer Dinheiro Mas isso aqui Estou fazendo Porque o pedido Foi maior O pedido Hoje O povo Oh Grana Graça E aquele Quebra-queixo Você não vai vender Hoje Dona Graça Você não vai vender Hoje Eu falei Não Não tem material Não comprei Coco Não comprei Açúcar Não comprei As coisas Que tem que comprar Porque para fazer As coisas Tem que ter as coisas Né mesmo Meu povo lindo Não é Estou errada Né Estou errada Não né Tem que ter as coisas Tem que ter os ingredientes Né não Aí Olha Menino É para comer De joelho Como diz O marido Né Sempre usar Né gente O negócio Olha só Rapar bem Rapar bem A colher de pau É bom Mexer com colher de pau Né Porque Metal Gruda Metal Gruda Muito E olha só Estava filmando Meu povo Travou o celular Mas está uma benção Né meu povo Lasque like Aí nesse celular Nesse vídeo Meu povo Para mim comprar Um celular novo Um celular novo Apesar que estou precisando Fazer exame de vista Trocar de óculos E comprar um celular Agora dos três Dos três Ainda eu prefiro Fazer os meus exames De vista Porque a saúde Está em primeiro lugar Né não O celular vem depois Né Travou Mas travou Apagou Nem sei se saiu o primeiro Que eu estava gravando Oh meu Deus do céu Viu Mas olha só Maravilha 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 Olha Está quente Meu povo Está quente Meu povo E eu só tenho Uma luva Só tenho Uma luva Olha Olha que maravilha Meu povo Olha Olha Dá um bico Dá um bico Dá um cheiro Aí Dá um cheiro Agora vou deixar Aqui em cima Do fogão Aqui em cima Do fogão Certo meu povo Vou Cobrir Vou cobrir Assim ó Com uma peneira Ó Com uma peneira É E vou Colocar Um pano Por cima Por cima Né meu povo Eu não vou usar O fogão Mais hoje Olha só Que maravilha Aí quando for amanhã Eu corto Os pedaços Faço aquele mesmo esquema De colocar Com papel Manteiga E num copinho Depois eu vou Raspar Essa panela Que agora não dá Senão minha língua Vai ficar grudada Ali ó Só eu mesmo Né meu povo Ô meu tripé Meu Deus do céu Ainda bem que eu tenho ele Se não tivesse Não repara aí O chacoalho Pois então Meu povo de Deus Não se esqueça Daquele joia maravilhoso Daquele comentário Que vocês estão achando Do meu quebra-queixo Pra quem nunca fez Né Assim de cara Saiu uma belezura Né E vender Com as graças De Deus Aí ó Deixa eu mostrar Os meus dólares Que eu Fiz ontem Não vou falar A fatura Que eu Faturei ontem Aí ó só Tá começando Uma grande Aqui Já começando Uma grande Tá começando Outra grande Aqui ó E fora as moedas Que é moedas Aqui só Aí no fim Dessas minhas Primeiras vendas Vou somar Quanto que deu E vou falar Quanto que eu Lucrei Nessa minha Doceria Casa do doce Graça franco E ó Ó Tá dando Ó Joinha Não se esqueça Olha Sempre assim Nunca assim Mas se der assim Também vale Não tem problema Comigo vale tudo Que Deus te abençoe Grandemente Tenha aí Um final De semana Abençoado E até O próximo vídeo Assim querendo Nosso Deus Quem trabalha Deus ajuda Quem madruga Deus ajuda Valeu meu povo lindo Que Deus abençoe A todos Dois 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 Obrigado.